Só pra ver se eu lembro Não vai esquecer Dessa vez eu lembrei, vamos ver Uma vez me sedentou E não pôs de alcançar Mas uma vez você mudou Mas o carro sempre é só te me perdeu Você se esforçou e nada aconteceu Mas querer mudar Na direção da mudança Não olhe para trás Mas fica a esperança Fuzgar o mais Quando a vida passa muito espaço pra você Quando tem mudança você tem que aprender Aos hábito aquilo que tem que oferecer Mudar a espiritual e proteger essa fé Deixar sua cara e em cara de frente Ter coragem ser diferente A questão da mudança Não olhe para trás Não aceita a esperança Se você gostar Se você gostar ou não mais Se você sabe, se é diferente Ter a mensagem, se é diferente Se você sabe, se você sabe Se você sabe, se é diferente Se você não sabe, é melhor vir para a gente Se você sabe, se é diferente Se você não sabe, é melhor o que faz gente Se você não sabe, é melhor o que faz gente Se você não sabe... Na questão da mudança Tô ali para trás Já vem a esperança Não sei algo mais